Graças a Deus mais um dia se foi, 6 horas da tarde, graças a Deus. Vamos lá, montei o conversorzinho da 18h hoje, tá fechado, já casca as placas, tudo no jeito pra embocar o motor aí ó. Tudo coisa mais linda do mundo, coloquei uma trava mais reforçada onde escapou, ele escapou a trava ali, tava com duas travas soltas, aí eu coloquei uma travona mais bruta, grossa mesmo, reforçada. Então tá aí já montado no jeito pra acoplar o motorzinho no lugar. A volvinha MC80 lá do MK França lá ó, tá na lapidação, tá na fase de lapidação. Nós não temos certeza se vai ficar bom, porque vai ter que montar, vai ter que montar do mesmo jeito. Nós não temos certeza que tá fundo. Ó, essa aqui ainda tem risco, essa aqui tá quase, né, nem. Ainda sobrou um risquinho, tá vendo? Tá quase, as plaquinhas já foram lapidadas. Tá aí ó, as duas lixadinhas, bonito, coisa mais linda do mundo. Sumiu já todos os risquinhos. Só que eu acho que ela tá baixa, tá? Então por isso que nós não tá botando muita ferro. Cabecinha dos menininhos já foi lapidada também, até que não tá baixa. Eu achei um aqui meio baixinho, mas... Aqui ó, achei um meio baixinho, mas os outros até que tá mais ou menos. Aqui é a marquinha. Tá vendo o tanto de marca? Isso aqui é o tanto de vez que já foi feita essa bomba. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, tem nove pique aqui, ó. Então já foi mexido três vezes. Essa é a quarta. Pra pesar pra ficar bom. Tá a bombinha. As escavadeirinhas tá aí, tudo na espera. A caterpilinha da adaptação ainda tá em fase de espera. Começamos a mexer em outra coisa, já brecou a obra. Parou a obra da mercadoria. Já tá com a placa lá, ó. Pra fazer o suporte, tudo no jeito aqui, com cardanho e tudo. Deixa eu dar a volta. Tá tudo no jeitinho, ó. Suporte do motor já tá pronto. Suporte dianteiro tá pronto. Acoplamento tá pronto. Tá vendo? Acoplamento tá pronto, com cardanho, com tudo. Só chegar, engatar lá, alinhar, soldar os dois suportes da bomba. Colocou o motor no lugar, que já tá tudo pronto. Engatou aqui, ó, na bomba. Alinhou ela. Soldou duas chapas, uma pra cá e uma pra lá. Tá pronto o serviço. Aqui tá perto, aqui é uns trens que é enrolado. Então, chega serviço, né, e para aqui e vai pra outra coisa. Essa daqui, ó, tá com vazamento grande. Olha aqui, olha no chão. Ó, vai vendo. Tá com vazamento grande aqui, neném. Aí, deu uma partida. Mostrou o vazamento nessa mangueira aqui, ó. Ela dá a volta. Tá vazando no meio do caminho ali. Olha lá, ela melada lá. Então, vamos... Vamos substituir a mangueira amanhã. Ainda vai fazer o teste aí. Então, é isso aí. É o que tem pra hoje. Amanhã o Serginho vai pôr o motor da Mística. Amanhã o Serginho pôr o motor do Mexigão. Não. Né, Serginho? Vai, Serginho. Eu já mandei ele. Vai, Serginho. Amanhã ele vai pôr o motor do Mexigão. Vambora? Então, vambora. Tchau, obrigado. Tá aí.